... Por andar a cavalo... É isso que estás a vir aqui? Quem é que andas a matar? O gajo está do outro lado do rio ou este está aqui por cima de nós? Isto é um acampamento, caralho. O bacana deve estar aqui. Deve estar a tentar chegar. Não, mas ele deve estar a tentar chegar ao acampamento. Coitado. Olha, o gajo está a aparecer uma cena de olho. O gajo ficou a olhar para ti. O gajo meteu a cena de olho, a olhar para o inimigo. Qual é que é? É este que está aqui à frente? Ou é que ele está ali atrás? O que está aqui? O que está aqui? Estou bacana, parou. Tu és assim, és mal. Olha o teu cavalo, viste, protegeu-te, e ah, tipo, embrulhou-me com a cabeça dele e trouxe-me, assim, meteu-se à tua frente. Espetáculo, hein, está-te a defender, sim senhor. Ó, a ver se o gajo faz outra vez. Ah não, olha, 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 viste, viste o teu cavalo? Está-te a proteger, sim senhoras. Mas para lá. Atão, fogo a beber. Get the fuck out. Dá esbofa no cavalo. Não ia dar, ó, aí. Oh, não bata no meu cabalinho, coitadinho. Ai, o caralho. Oh, tu estás a levar no descorno. Já está enxergo no molho. Olha o teu cavalo, ele vai-te partir a boca. Olha o teu cavalo, foi a ti, foi a mim. Tomba, tu vistes mesmo, este era o cavalo de quem? O gajo, eu, matando o cavalo de terá-me por causa da vida toda. Este era o cavalo de quem? O meu. O teu, bateu-te a ti e a ele. Matou-o a ele e bateu-o a mim. E aí? Não, foi a ele que colocou-se. Ele deu-me, porque a gente, quando estava perto, ele, conforme dá o coice, matou-o. Mas o cavalo é o quê? Vê que estão a lutar e vai para defender. Eu, por acaso, não sabia. A pecado é que dei uma pira ao Viper e o cavalo dele, tipo, embrulhou-me com a cabeça dele, estás a ver? E meteu-se à frente, para eu não lhe bater. Não, protegeu-a ele, porque eu não sabia que os cavalos faziam isto. E agora, quando ele me estava a bater, o meu cavalo veio. Olha o teu cavalo. Só conforme eu dei-lhe uma... Olha! O bicha... What the fuck? Também te agrediu. Não é pista de agressão, viste? Oh, vai para. Aquilo era o que é uma égua, não? Vai lá de Santa... Não, é um viado. Ai, agrediu-te. Terão uma vida quase toda. Estou aqui a ver isto tudo de vermelho ou amarelo. O que é esta merda? Jesus. Deu-te-nos corpos, pá. Oh, isto aqui assim não dá, meu. Tenho que proteger dos cavalos, tenho que proteger de viados, tenho que proteger... Oh, o online está mesmo agressivo. Isto está mesmo mal. Catano. Isto assim não. Não, já há bocado houve um que me vinha para matar. A sorte foi que eu, tipo, como fui a correr, cliquei na bola para te bater e o meu boneco agarrou-te. Senão o gajo tinha empilhado. Os gajos andam manhanços. Os cavalos, acho que não gostam de ver agressão. Não, eu acho que é mesmo programado. Por acaso, no modo história, por acaso, não sei se eles fazem. Mas eu acho que está mesmo programado que eles se protegerem. Tipo, conforme vais criando o laço de amizade com ele, estás a ver, acho que está mesmo programado para eles. Até tem a sua lógica. É tipo como um cão e o carazes tenta-te proteger. Olha, papinha, papinha, papinha. Olha, papinha, papinhozinha. Olha, papinha, papinhozinha. Olha, papinha, papinhozinha. Oh! Assassin! Assassinato, não sei como que é que apareceu ali. Estás para onde? Estás lá para cima? Agora devia dizer o meu cavalo para te dar uma cabeçada Só por causa das toças Eia, por acaso era bacana Tu tens a aplicação Olha isto, vem com o quê? Trazes o teu próprio corpo Ai não, é o meu Coitadinho, estou morto Ainda trouxeste essa rocha contigo? Estás forte, cuidado contigo Olha, saca-te a arma Ai não, está atrás de ti Não, mas parecia que o gajo Eia, bandido Quanto é que isso te deu? De vida Para me ter ajudado com a arma Não dá nada Eu há bocado também experimentei Dar-te uma naifada E também não dá vida Oi, está aqui gajo Foda-se Eia, vem logo dois Jesus Maria Focof Ah, ganhei dez Eu não te matei com o que apertou o pipo Deito pires Apareceu É, chama-se Revenge Olha, mas cuidado Quando tu nasceste Estava um e dois gajos Acho que pertencem a um bando Metei-te Olha, não ganhei vida Foca Oh, caraças Ah, eu sou-se a matar Pô, parecia que me dava a agertar Oh, caraças Ele a proteger-se Eu tenho coisas para fazer Assim perdes a energia A proteger-te Ah, mas porquê estou-te a acertar Eu há Conforme Não te proteges todos E a estupidez Tu deres que a cronha Também não conta com força E se tens facada Também não conta com força Então Não tens que empunhar a faca Não tens que cois Aliás Até há um estudo Dessa treta De gajos tipo Que matam Psicopatas Que matam Com boi-da-facadas Que dizem Que esgota boi a pessoa Estar a dar Tipo 20 facadas E o caraças Numa pessoa Como é que esgota Um gajo Se tipo Aqui não aparece Nada boi Se bem que também É como o silenciador Silenciador Supostamente dá mais Dá mais dano Mas aqui Aqui não Mas no outro Saca dano Só me voltam 25% Para chegar ao nove Olha, olha, olha Tu vais aonde? Ah, pensei que Estavas a escorregar Parecia que Estavas a escorregar Um, dois, 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 dois Se quiseres desligar a consola diz, estás à vontade Não estou a dizer, porque se tiveres um X de tempo sem mexer na televisão isto desliga Esta é qual televisão? Esta, mas tu estás a mexer que estás a jogar Mas não estou a mexer no comando da televisão, portanto, supostamente não estou a mexer na televisão em si Olha, então mas isto está a comentarado assim ou? Fui eu que pus, é para passar de energia tipo Olha, vai lá tapar a voz Vai já tapar, hein? Já dá a voz Depois vai jogar, hein? Não, queria chegar ao nível 9, também já não falta tudo Por que é que não comes e depois jogas? Ah, pois estou a ver televisão, pois não fico com um piquete de ver televisão Vou ver, vou ver aí tudo Vai para que foi a onda? Ah? Não vai para que foi a onda? Não bateu? Eu disse que já vinha Ah... Oitadinho do teu cavalo Não é o meu cavalo este, nem sei que tem este cavalo, acho que sim Ladrão de cavalos Olha, o gajo não gosta muito de ti, pá Ah, porque é de outro jogador, é normal E o teu cavalo ficou a olhar para ti, tipo Então? What the fuck? Então mas ele ao invés de andar comigo vai andar com quem? Mas olha que ele está aí Mas o teu cavalo acho que não gostou lá muito Ah, isso é normal Oh shit O que é agora? Deixo-te uma altura do canário Dá-lhe uma festinha, vê se o gajo aceita Claro que aceita, então já andei aí em cima dele Ah, mas já há bocado podia te dar na trompa, tipo Pai, se calhar dá Os cavales não gostam de caralho O que é? Os cavales não gostam, pá, nem eu gosto filha Vou lhe dar uma pena Não! Bebé Olha esta Monix É um boneco Não faças pá Não é-se bem nervário Coitadinha Ô, Monix Pegou, levou Vai para não voltou? Não E o do Viber também vai atrás, não? Não Tu não alimentas o teu cavalo Isto é preciso estar sempre a dar comida aos bichos Não tens de alimentar o que faz dentro da força e não sei quê Não sei quê Não é assim Agora há garrafas na cabeça dele contra a pedra Pimba! Ei, e depois diz ela que não gosta de violência Epai, pessoas agora entre animais Ah! Tu quer dizer que um gajo vale menos que o bicho Tu tá certo Olha o meu menino aqui ao pé de mim Ai, meu menino O meu querido O meu querido? Que conversação é essa? Meu fofinho Olá Vai lá Vai lá, tu para a rua Vai lá, tu para a rua, hein? Bem, pessoas Oi Vicious Olha, fofinho Tchau 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 Tchau